A Fátima informou que problemas na temperatura de queima dos corpos e na eliminação dos gases resultantes do processo de cremação foram constatados por fiscais que estiveram no local após uma denúncia anônima. Além disso, o crematório não teria apresentado o relatório anual com análise dos gases e que a licença ambiental estaria vencida desde o ano passado. A empresa afirmou que as irregularidades serão solucionadas, mas garantiu que não há problemas na temperatura do forno. Vieram alguns fiscais nos visitar, visitar o estabelecimento e pediram para ver o forno. Eles foram realmente ver o forno, porém o forno estava desligado, não estava operando, ou seja, não teria como verificar que não atende, não foi feito nenhum teste para ver se atende.